Pai Jornal de Angola, um dos maiores pais de santo do Brasil, especialista em amarração amorosa. Pai Jornal de Angola, um dos maiores pais de santo do Brasil, especialista em amarração amorosa. Ele também tem dado resultado, muito resultado, muito bom e quero indicar ele para muita gente, muita gente. Ele faz um serviço muito bom, muito top. Agradeço o trabalho dele. Se você gostou do vídeo, deixe seu like para que esse vídeo possa ser recomendado para mais pessoas. Inscreva-se no nosso canal e clique no sininho para ativar as notificações.